Música Anda Laurinha, vamos logo Mas a mamãe vai brigar com a gente Não vai não, anda logo Laurinha, Filipinho Ih, a mamãe chegou Pra onde vocês vão com essa mochila aí, crianças? Pra lugar nenhum É mesmo? Vocês tem certeza? Tem sim, mamãe, a gente só tava brincando Ah é? E o que tem nessa mochila aí? É que a gente aproveitou que não tinha nada pra fazer E a gente arrumou todo o nosso material na mochila O material pro primeiro dia de aula Ah é? E arrumaram direitinho tudo o que vão precisar? Sim, não colocamos tudo o que você comprou Porque nós não vamos precisar de tudo no primeiro dia É mesmo, mamãe, nós já adiantamos a nossa mochila Tá pra toda arrumada Quando chegar o primeiro dia de aula, a mochila já está pronta Ah, e ainda bem Eu posso olhar o que vocês colocaram nas mochilas? Vai que vocês esqueceram alguma coisa Ou colocaram alguma coisa a mais? Pode sim, mas nós já colocamos tudo certinho Nós fomos olhando a lista que a professora entregou Ah, então tá bom Então sentem aí que eu vou olhar a mochila de cada um Pra ver o que vocês estão levando Mamãe, você olha a minha primeiro? Tá bom, mas não sei porquê, né? Mas eu posso olhar a sua primeiro É porque eu quero ser o primeiro, é Ah, e você sempre quer ser o primeiro em tudo, né, Filipinho? É claro Sem briga, eu vou olhar do Filipinho e depois eu olho a sua, Laurinha Tá bem, mamãe, eu espero, não tem problema Então sentem aí que eu vou olhar a mochila E vocês, amiguinhos, se vocês gostam desse tipo de vídeo Já deixa um like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Agora a mamãe vai mostrar o meu material escolar E depois ela vai mostrar o da Laurinha Né, Laurinha? É sim, e vocês não saiam daí, hein? Mamãe já vai mostrar Bom, amiguinhos, a Laurinha está aqui com a mochilinha dela da Melody, cor de rosa E o Filipinho com a mochilinha do Mickey, vermelhinha e preta Como o Filipinho pediu pra ser o primeiro, eu vou começar pela mochila dele Deixa eu ver o que foi que ele colocou aqui dentro Vamos começar Ah, uma cola com brilho Olha que linda, verde Com os brilhos dourados Pra ele fazer trabalhinho Não sei se ele vai ter aula de arte, né? Mas primeiro dia geralmente tem muitos trabalhinhos pra fazer Uma caneta pra professora Uma caneta azul pra ela poder fazer anotações Tá levando também o giz de cera São seis cores que vêm aqui Ele com certeza vai ter coisas pra colorir na aula Ah, ele pegou a agenda A agendinha dele pra professora poder fazer as anotações E ele anotar também Ele não, né? A professora anota aqui os recadinhos E chega em casa e eu vejo Tudo que ela anotou, né? Tudo que ela pediu Ele tá levando dois cadernos Esse aqui, olha só Tem o Mickey E esse outro aqui também tem o Mickey Muito bonitinho esses caderninhos, né? Eu amei Vamos ver o que mais tem aqui Ah, tem um post-it Não sei se vai ter muitas coisas pra anotar, né? Pra destacar Nem tá levando o livro, né? Então não sei se vai ter alguma coisa pra destacar Mas se tiver algum lembrete, alguma coisa assim Aí ele cola essa cabecinha do Mickey E anota Pode anotar aqui na orelhinha uma coisa Aqui na orelhinha outra Aqui no meio outra É bem legal É bem fofinho Bom, aqui dentro eu acho que acabou Então vamos ver aqui no bolsinho O que mais que ele colocou Até agora ele pegou tudo direitinho Ó, pegou um apontador O apontador dele é em formato de cabeça do Mickey Muito lindo, né? Sou apaixonada nas coisas do Mickey A borracha dele é em formato de Mickey também Olha só E vamos ver o que mais tem aqui Um marca-texto Ele não tá levando nem livro Não sei pra quem tá levando marca-texto, né? Mas tudo bem Vamos deixar Olha o que mais tem aqui Um lápis Olha só Um lápis que tem escrito Mickey Tem a carinha do Mickey bem aqui Todo de bolinha E tem uma borrachinha na ponta Acho que acabou, né? Só isso Até que ele colocou todo o material direitinho Pra começar as aulas Não tem muita coisa pra se fazer no primeiro dia de aula, né? Então eu acho que esse material aqui que ele tá levando Vai dar tudo direitinho Deixa eu colocar tudo aqui dentro de volta na mochila E vamos fechar Prontinho Prontinho, filho Sua mochila tá certinho Tudo arrumadinho Do jeitinho que a professora pediu Viu, mamãe? Eu não disse que tava tudo arrumado direitinho? Eu fui acompanhando a lista que a professora deu Isso mesmo, filho Parabéns Você arrumou tudo direitinho Obrigado, mamãe De nada Agora a mamãe vai conferir a mochila da Laurinha Aposto que ela colocou alguma coisa errada Ai, 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 filipinho Agora vamos ver a da Laurinha se tá tudo direitinho Eu tenho certeza que tá tudo direitinho, mamãe O filipinho fala demais É, filha, vamos ver, tá? Mas eu também acho que você colocou tudo direitinho Pois é, o filipinho que é linguarudo Então vamos lá pra mochila da Laurinha Deixa eu abrir aqui E ver o que foi que ela colocou Ah, uma caneta rosa pra professora Ela adora que a professora escreva coisas no caderno dela com caneta rosa Canetas coloridas desse tipo Tem também um lápis Olha só, o lápis da Minnie A Minnie com um lacinho, com um chifrinho de unicórnio Olha que lindo E tem também uma... Como que fala? Não é borracha? Ou será que é borracha? Eu não sei Tem uma coisinha aqui na ponta em formato de Minnie também Olha que lindo Uma graça, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui Ela pegou também a agenda dela, da Minnie Olha só, escrito Minnie Mouse Aí a professora vai fazer também todas as anotações que precisar Se tiver que mandar alguma coisa pra mim, algum recadinho Tá levando dois cadernos Olha que fofos os cadernos dela Do Felipinho tem a capa amarela O dela tem a capa vermelha E aqui tem a Minnie Toda dengozinha, né? E aqui tem outra Minnie No outro caderninho Muito lindo Deixa eu ver o que mais Ah, ela também tá levando post-it Olha só, que lindo É a cabecinha da Minnie Tem até um lacinho Aí como o Felipinho faz Ela também vai fazer a mesma coisa Vai grudar isso aqui no caderno Ou na agendinha Com alguns recadinhos anotados Alguns lembretes Essas coisas, né? Aí ela também tá levando A cola com brilho Olha só A dela é cor de rosa E também tem dourado Olha que lindo Imagina o trabalhinho Com essa cola Vai ficar um espetáculo, né? Vai ficar muito fofo Agora vamos ver O que ela colocou Aqui no bolsinho Ah, giz de cera Olha, o dela é pequenininho Tá vendo? Então tá aqui Vem seis cores também Tá levando também Um marca-texto O dela é de morango Hum, não sei se tem cheirinho não Acho que não Acho que da outra vez Eu cheirei Não tem cheirinho de morango não Tá levando uma borracha Olha só a borracha Tem formato da cabeça da Minnie E essa borracha aqui Também pode conectar aqui no lápis Ó, a gente pode tirar esse aqui E colocar essa Olha que legal Muito fofo, né? Adorei Mas lá Esse lápis aqui já veio Com essa Com essa tagzinha aqui Que eu não sei se é borracha ainda, né? Ela vai descobrir na escola Pode deixar Tá levando um apontador O apontador dela também É em formato de Minnie Olha só É a cabeça da Minnie Com o lacinho Lindo, né? E vamos ver o que mais Mais nada Tá tudo aqui já A mochila já está vazia Então agora vamos colocar Tudo de volta aqui Os de ceros Acho que tava aqui também, né? Não tenho mais certeza Mas eu acho que tava Como uma caixinha pequenininha Ela colocou no bolsinho da frente Então deixa eu colocar aqui agora A agenda Os dois caderninhos Tudo organizada Pra poder caber A cola O lápis A gente põe tudo em pézinho Aqui no canto Onde tem espaço Pra não atrapalhar as outras coisas E aqui o post-it Bem certinho Pra não destacar as folhas Sozinha dentro da mochila Agora é só fechar E está prontinha a mochila Da Laurinha também Tudo certinho, filha Eu disse que está tudo certinho O Filipinho aqui é muito parecido Fica querendo achar Que o meu tá errado Ou dele tá certo Não se preocupa, filha Os dois arrumaram As mochilas direitinho Tudo certinho Agora vocês dois Vão guardar essas mochilas Pode guardar assim mesmo Que já está prontinha Pro primeiro dia de aula Nada de ficar brincando Com a mochila, hein? Ah, mamãe A gente tava brincando tão bem Deixa a gente brincar Mais um pouquinho com a mochila Ai, 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 filho E se vocês estragarem alguma coisa? Não vamos estragar não, mãe A gente vai brincar direitinho E com cuidado Tá bom, tá bom Eu deixo vocês brincarem Um pouquinho com a mochila Mas depois não se esqueçam De guardar, hein? Yuppi, oba Obrigada, mamãe De nada, crianças Estou descendo, hein? Tá bom E vocês, amiguinhos Vocês também já arrumaram A mochila com o material Escolar de vocês? A gente ficou tão ansioso Pra começar as aulas Que a gente já arrumou tudo Foi mesmo, amiguinhos E se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam De deixar bastante like Aqui embaixo Nem de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Ah, e também não se esqueçam De compartilhar esse vídeo Com seus amiguinhos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau também, Laurinha Tchau, amiguinhos Até o próximo vídeo Vou me brincar logo, Filipinho Só tava esperando você acabar de falar Tchau, amiguinhos 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 Tchau, amiguinhos